Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e no vídeo de hoje eu trago uma meditação guiada extremamente relaxante que vai te ajudar a dormir profundamente a noite toda com tranquilidade e paz mental. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar a marca de um milhão de inscritos e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora um bom descanso, bons sonhos e uma ótima meditação. Vamos começar? Então deite-se de forma bem confortável, deixando de lado todas as distrações, deixando de lado todos os acontecimentos do seu dia, agora é hora de deixar o seu corpo relaxar, de deixar a sua mente descansar, então feche seus olhos e se por acaso pensamentos vierem à tona ao longo dessa meditação, se por acaso a sua mente começar a devagar, tá tudo bem. Caso isso aconteça, simplesmente traga a sua atenção de volta para minha voz, tá bom? Eu peço agora que você comece a se conectar com a sua respiração, observando a sua respiração, percebendo as sensações que ela provoca no seu corpo, percebendo que partes do seu corpo participam desse processo. Agora inspira profundo pelo nariz, expandindo o abdômen e a caixa torácica, segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração e expira de forma bem prazerosa pela boca. Isso. Inspira profundo mais uma vez, expandindo o abdômen, expandindo a caixa torácica, segura o ar por alguns instantes e expira de forma suave, tranquila. Inspira profundo pela terceira e última vez, segura e expira, relaxa, solta todo o ar. Isso. Pode voltar sua respiração para o seu ritmo natural, deixando o seu corpo respirar por si próprio, sem forçar nada, sem tentar mudar nada. Percebendo o poder que a sua respiração tem de te acalmar, enviando sinais de calma para todos os músculos do seu corpo, sinalizando que agora é hora de desacelerar. Imagine que a cada inspiração que você faz, o seu corpo se preenche de calma, de paz, de equilíbrio. E imagine que a cada expiração que você faz, você elimina toda a tensão acumulada no seu corpo. Você elimina todas as suas preocupações. Se libertando da ansiedade, dos medos, se autorregulando pouco a pouco, voltando para quem você é verdadeiramente, voltando para a sua essência, para o seu silêncio. Relaxando o seu corpo como um todo. Relaxando também todos os músculos do seu rosto. Desfrutando desse momento de tranquilidade. Desse conforto. E com o seu corpo e a sua mente mais relaxados, eu peço que você se visualize caminhando numa trilha em contato com a natureza, num belo dia de outono. Cercado por árvores, tanto do seu lado direito, quanto do seu lado esquerdo. A paisagem é incrível. As árvores exibem as cores características do outono em tons de marrom e laranja. Uma brisa suave balança os galhos das árvores. O solo está coberto por folhas e a temperatura é extremamente agradável. Uma sinfonia perfeita que conta com o cantar dos pássaros, com o som das águas de um pequeno riacho que passa perto de você. Você segue caminhando, se maravilhando com esse espetáculo de cores, com essa paisagem, com um profundo sentimento de gratidão no seu coração por poder testemunhar tamanha beleza. Você segue avançando, observando as folhas caindo das árvores, como se fossem uma delicada chuva de folhas, caindo sobre o seu ombro, sobre os seus pés. E você tira um momento para simplesmente desfrutar da energia desse lugar, fechando seus olhos, respirando de forma profunda, trazendo o ar puro desse lugar para dentro do seu corpo, sentindo seu coração em paz, se sentindo livre. E ao abrir os seus olhos, você vê uma folha caindo lentamente na sua frente. Você a pega com uma de suas mãos e começa a observá-la enquanto caminha. E enquanto você admira todos os detalhes dessa folha, você começa a refletir sobre as metáforas que o outono nos deixa. A natureza fica com tudo aquilo que é útil para ela e descarta aquilo que não é. Ela descarta o seu ornamento externo para preservar o seu interior, se preparando para o que pode vir pela frente, nos ensinando que nada é eterno, que nada dura para sempre, fazendo com que a gente aprenda a dar mais valor às coisas, fazendo com que a gente aprenda a desapegar. As árvores se desapegam de suas folhas, da mesma forma que devemos fazer com as nossas ilusões, com os nossos pensamentos, deixando de lado as aparências, deixando de lado as pretensões. Você segue em frente na sua caminhada, a brisa toca suavemente a sua pele, você se sente bem nesse lugar sagrado, nessa sua jornada interior, até que você descobre um pequeno caminho que desvia da rota principal. Um caminho sinuoso, frondoso. Você entra ali sem saber para onde esse caminho vai te levar, mas algo no seu coração te faz seguir por ele. Embora não seja um caminho muito simples de se avançar, com muitas curvas, com muitos galhos, pedras e até algumas subidas, nada te impede de seguir em frente. Você não consegue enxergar para onde esse caminho te leva, está um pouco escuro, você não consegue enxergar direito por onde pisa, mas mesmo assim você segue em frente, seguindo o seu instinto e a sua intuição. Por um momento você pensa que talvez seja melhor voltar, mas por alguma razão você segue confiante. até que após alguns minutos, o caminho parece ter chegado ao fim. Você empurra os últimos galhos com as suas mãos, fazendo com que você descubra onde foi parar. Uma paisagem deslumbrante se abre bem diante dos seus olhos, com um céu amplamente aberto, com um imenso lago de águas cristalinas refletindo a luz do sol que toca sua pele. Você avança até a beira do lago contemplando esse paraíso da natureza, guardando as imagens desse lugar para sempre na sua memória. Mais uma vez, você fecha os seus olhos por alguns instantes, sentindo o ar preencher todo o seu corpo, impregnando todo o seu corpo com a beleza desse lugar, Você se sente muito bem aqui, seu coração está tranquilo e você decide se sentar por alguns minutos para aproveitar e contemplar toda a beleza desse lugar. Você se senta, apoiando as suas costas no tronco de uma árvore para descansar da sua jornada. A vida nem sempre é simples, nem sempre é fácil. Às vezes, enfrentamos caminhos repletos de obstáculos, sombras, pedras, galhos. Mas esses elementos fazem parte da experiência. Sem eles não há contraste. Sem eles, não há poesia. E no final, não importa quão perdidos nós estamos, sempre existe um caminho que nos traz de volta para o belo. Agora descansa. Esse é o seu lugar sagrado. aqui, você está longe de tudo. Aproveita a paz e a tranquilidade desse lugar. Acalma o seu corpo. Relaxa a sua mente. Durma bem. Bons sonhos e boa noite. Life e95 . . . . . Amém. Amém. Amém.